E aí gente, é o Gaban do FIFA Comedy Originals, eu estou aqui com vocês no Fantasy Games para mostrar ideias muito boas que vocês podem usar para os seus vídeos e também uma explicação de como vocês podem aparecer aqui no canal porque eu não deixei isso muito claro, já que é um canal comunitário eu quero também que vocês aparecem aqui né Então vamos começar com as ideias Então ideias de vídeo que vocês podem fazer são tutoriais de dribles ou de como ganhar coins no Ultimate Team que eu já fiz alguns, mas eu sei que vocês tem também métodos muito bons ou também fazer tutorial de comemorações e eu estava também pensando em... não, na verdade eu não estava pensando em nada é só que tem muitos outros tutoriais que vocês podem fazer Aí depois, o que pode fazer... comparação de jogadores ou até uma análise de um jogador específico é... a gente também gosta muito de ver compilações de gols com edições maneiras ou até outros tipos de edições com um gol só ou coisas dessas é... ou pode também fazer vídeos de montagem de time, sabe... uma análise de time, você mostra o time, mostra cada jogador explica um pouquinho cada um e depois mostra gols que você conseguiu fazer com esse time mas eu estava também pensando em fazer um top 5 de gols ou de edições ou de clipes engraçados e pode ser que toda semana a gente faz um tema diferente E por último, uma ideia meio que todo mundo faz, mas que é muito bom é... é uma série, sabe, que você começa do zero com um time meio ruimzinho no Ultimate Team aí depois, cada jogo, você vai comprando um jogador e vai formando um time bacana no final e... você pode fazer variações diferentes, então, pra... ou... em vez de fazer cada jogo que você compra um novo jogador você tem que conseguir 3 gols com um certo jogador pra você poder comprar uma versão melhor dele ou até comprar um jogador melhor que tá nessa posição E depois, pra aparecer no canal, é só usar nossa introdução que você pode baixar usando o link na descrição embaixo do vídeo e claro, se vocês usarem uma ideia que eu falei no começo do vídeo seria muito bom se vocês usassem nossa introdução e que mandem o resultado final pra gente mas fiquem ligados que temos alguém fazendo uma nova introdução pra gente então, daqui a algumas semanas, voltem aqui pra baixar essa nova versão mas... é só isso, gente não se esqueçam de deixar um joinha e de compartilhar com os amigos que ajudam muito na divulgação do canal e valeu, gente, até a próxima abraço